E aí gurizada, só para contextualizar um pouco a situação para vocês, a gente pegou essa estrada de terra para subir um morro e chegar até um lugar que se chama Parque do Morro do Vento. É uma espécie de mirante que dá uma bela visão aí da cidade de Picada Café e era nossa intenção chegar lá, ficar cerca de uma hora e meia, duas horas, tirar alguma foto, gravar alguma coisa para o canal e aí depois descer tudo isso aqui de novo para descer a serra e ir embora para Canoas. Mas esse trecho inicial aqui dessa estrada está sendo até que tranquilo, porque a terra da trilha está bem compactada, sabe? Acredito eu que devido aos carros que passam por aqui, acaba compactando mais e por essa parte aqui da subida, ela não ser tão íngreme. Não se enganem, talvez vocês não estejam percebendo o quão íngreme é a subida dessa trilha aqui, mas o certo é que mais lá para frente piora em alguns trechos, principalmente nas curvas mais fechadas da estrada. Nessas partes a areia, a terra, não é nem areia, é terra mesmo, ela está bem mais solta do que aqui e foi justamente onde a gente acabou se embretando. Então eu vou deixar vocês aí com o áudio original da gravação ao vivo, para vocês terem uma ideia do tamanho da treta e da cagada na qual a gente se embretou aí. E cara, impressionante como eu escolhi os piores lugares para tangenciar as curvas, velho. Eu acho que isso é muito justificável pela minha falta de experiência com esse terreno aqui. Mas tudo é experiência da gurizada, então valeu demais. Lembro sempre vocês de estarem avaliando o vídeo e se inscrevendo no canal, o Ritual Padrão, vocês sabem como é que funciona. E é nóis! Fudeu! Fudeu! E aí, meu? Continuou ou não? Eu inventei de parar na curva e aí ela, tive que engatar uma primeira e aí ela começou a patinar e eu fiquei andando de lado. Eu fiquei assim, ó... Tá acelerando demais e ela quer subir? Sim, eu engatei a primeira, acelerei demais porque ela estava muito lenta e ela começou a patinar na terra. Eu ia parar ali, mas aí eu não sei. Tomei um pau ali com a curva, gurizada. Patinei bonito, parecia o Super Mario fazendo curva no Mario Kart. Vamos continuar agora, bem na manha. Ali a terra estava muito fofa, por isso deu merda. Meu, é preta, Patinei. Estou fechando as pedrinhas, né, gurizada? Ah, daí. Essa é a era que vai mantendo ela constante aqui, ó Tenta chegar no meio dela, tá vendo? Já tocou Espera eu ir, espera eu ir, faz depois dele Tenta chegar no meio dela Bota a primeira e vai devagarinho, bem na manha Calma aí que ela está deslizando, é normal, a minha deslizou também Bota a primeira e não acelera demais, se tu ver que vai derrapar tu para Se tu ver que vai derrapar tu para Bota ela entre mim, não passa aqui né Tinha com ela ligada, não sabe assim? Vamos voltar, vamos voltar Mano, se uma, se eu quiser, deixa só ver se a gente está perto ou não Tenta passar Eu consigo levar ela perto Não, mano, a gente não vou fazer em jada Não vamos fazer em jada Pô, minha mão está lá em cima Passa, será? Passa, será? Passa, será? Passa,ếpô Passa, Passa Aí eu consegui estabilizar aqui, eu tive que parar porque ele parou né meu, daí se eu deixasse ele patinando, a dele sim, a minha não, a minha é subir tranquila atrás de vocês. E aí E aí E aí E aí